E aí Você vai E aí E aí E aí E aí E aí Tem alguém aí? Tem alguém aí? Ah, já vi ele ali em cima da casa lá. Em cima da outra casa, dá pra salvar. Por trás de pinta. Pula, pula, pula. Pula, pula, pula. Tá aí atrás do muro. Tá aí atrás do muro, pula. Ah, mano, lá embaixo, pula. Pula, pula, pula. Vai passar um aqui, ó. Ih, já era. Tinha uma data de cerca aqui. Pou. Caralho, aqui eu não vou, pula. Caralho, aqui eu não vou. Caralho, aqui eu não vou. Tá com o outro jogo aí? Com mim? Quer convírio? Quer convírio? É só que eu não vou. Ah, eunię? Ah, eu não vou. Eu vou sair da parede pra cima. Você vê? Eu não vou colocar uma base com o outro. Vamos ver se eu tava uns no cu. Ah. O que é isso? Tchau, tchau, tchau. Double kill. 1st blood. 2x OUH! O que é isso? 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 O que é isso?